E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre as rosas. Pra quem tá acompanhando aqui já sabe do que é o vídeo de hoje, que eu já tinha prometido. Olha só, eu fiz a plantação, mostrei quando fez um mês e prometi que quando eu voltasse de viagem eu ia mostrar como elas estão. E tá uma explosão de cores aqui o jardim. Abriram várias... Abriram várias rosas super lindas e eu quero compartilhar com vocês não só as rosas, mas os bulbos também. Eu plantei o bulbo de palmas, né? Que tá enorme já, cresceu muito rápido. Tem algumas dálias que eu quero compartilhar também com vocês. E uma outra plantinha esquisitinha ali que eu plantei a batata e virou um matagal. Mas pelo que eu vi já vai abrir flores também. Hoje eu também vou fazer a adubação das minhas rosas. Vou mostrar como eu adubo, qual adubo eu uso, tá? Pra elas sempre crescerem com flores. E é isso, espero que vocês gostem. Pra quem é novo aqui, tá chegando agora, já tem vídeo ensinando a planta rosa. Tem o vídeo de eu montando o jardim. Então você pode digitar rosas, Eduardo Wizard, que vai aparecer vários vídeos com esse tema aqui, tá bom? É isso, espero que você goste das minhas plantinhas. E vamos lá pro vídeo. Então olha só, deixa eu mostrar essa visão daqui. Eu tô com 30 pés de rosas hoje, aqui nessa parte. Tem mais alguns em vasos ali que eu já vou mostrar também. Mas pra quem viu a plantação, viu que eu fiz por cores, né? Então essa fileira tem as cor de rosas, ali tem as vermelhas. E lá no fundo começa a dar branca, champanhe e vai pelas amarelas. Vou mostrar por ordem as que abriram aqui. Começando com essa mesclada, né? Quando eu saí ela tinha várias, tinha 16 rosas no pé. Agora já tá com vários botões aqui. Olha só, aqui já vai abrir várias rosas também. Essa aqui do lado não abriu, não abriu, mas é tudo rosa. Essa aqui, olha só, pessoal, que coisa mais linda. Já tá morrendo também, já tá ficando velha. Mas ela sai cachos. Ó, esse cacho aqui já tá bem velhinho. Mas, ó, aqui tem um novo que tá abrindo. Ó, geralmente abre 5 por cacho. E ela é linda quando tá abrindo. Deixa eu ver se tem... Agora estão um pouco velhinhas, mas quando tá abrindo fica a coisa mais linda do mundo. Aqui do lado também tem uma rosa de cacho, porém com a pétala um pouco diferente. Olha só, ela é linda também. Ó, aqui. E aqui vai abrir, ó, vai abrir 5 nesse cachinho aqui. Então, olha só que bacana. Essas aqui do lado não abriu ainda. Essa aqui abriu, só que morreu, né? Enquanto eu estava viajando. Ela é uma roxa bem bonita. Tá com um botão aqui. E eu deixei esses botões aqui pra ensinar vocês como cortar, sabe? Depois que deu uma rosa. Já vou pegar a tesourinha pra ensinar vocês aqui. E agora vamos para a fileira das vermelhas. Ó, essa aqui vai abrir várias também em cachinhos. Ó, aqui vai abrir 4. E aqui também mais 4, ó. Tá com um galho bem grandão. Eu já calcei ele ali porque ele tava bem pesado. E quando abre a rosa, fica mais pesado ainda. Essa aqui já tá morrendo também, mas ela é um bordô muito lindo. Quando abre, ela é praticamente preta. Ela é bem escura. E aí com o tempo ela vai ficando um vermelho mais escuro. Tem essa vermelha aqui, eu amo também. Olha que coisa mais linda. Essa aqui já é outro pé, tá? Essa aqui, pessoal, sem comentários pra essa rosa. O fundo dela, que agora também já tá morrendo, mas as pétalas de baixo são todas brancas quando tá nascendo. Agora que com o tempo, né, ela vai ficando vermelha. Mas olha só o tanto de broto que tá nascendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pensa que cada broto desse são várias rosas. Olha aqui os brotinhos. Que coisa mais linda. Essa rosa é um espetáculo. Essa outra vermelha também já tá morrendo. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas olha só. Tá vendo aqui o botão novo dela? Então aqui, ó, vai abrir. Aqui vai abrir três. E aqui também, ó, vai abrir mais três. Mas ela também tem as pétalas bem diferentes. É um espetáculo. Agora essa aqui, não tenho nem palavras. Deixa eu até passar do outro lado. Dá uma olhadinha nessa rosa aqui. Essa é, sem dúvidas, a que floresceu mais. Isso aqui é um pé só de rosa. E olha só. Deixa eu pegar uma que tá nascendo aqui pra vocês verem como ela é linda. É uma vermelha um pouquinho menor. E essas aqui já tão velhas, tão um pouquinho mais feia. Mas olha aqui, pessoal. E olha o cacho que vai abrir. Quantas rosas tem aqui? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só aqui tem nove. Olha aqui. Mais nesse galinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze rosas. E aqui vai abrir ainda mais, ó. Então, olha só o tanto de botão. Essa rosa é uma explosão. Fica a coisa mais linda do mundo. Sou apaixonado por esse pé. Olha isso. Aqui, ó, eu tenho uma rosa que eu também sou apaixonado. Ela é uma vermelha com cor de rosa. Mescladinha. Vocês estão conseguindo ver ali, mais ou menos? Olha só. Ela é muito linda também. O pezinho dela tá pequeno, porque eu fui cortar grama e acabei cortando. Essa aqui é a Abracadabra, que é a mesma dessa aqui. Ela já tá um pouquinho velha, mas mesmo velha, ela continua dando um espetáculo. Olha só que rosa mais linda. Parece de mentira, né? Parece uma dobradura de papel, mas quando tá abrindo também, ela nova, é um espetáculo de linda. Essa laranja aqui, pessoal, não tem nem palavras. Olha essa rosa. Parece um veludo. Essa aqui já tá um pouquinho mais velha, ó. Mas, olha isso. Que coisa mais linda. Bom, e agora vamos pra essa fileira aqui. Começando com as brancas. Ó, aqui vai abrir três botões. Eu tenho essa mesma aqui no túmulo do meu gatinho. E olha só que coisa mais linda, pessoal. Essa rosa. Essa aqui já tá um pouquinho mais velha. Mas aqui também, ó, vai abrir bastante. Mas olha só, que espetáculo. Linda demais essa branca aqui. Agora, dá uma olhadinha nessa champanhe. Vou fazer um arranjo com elas hoje. Essa, sem dúvidas, uma das mais lindas que eu tenho no meu jardim. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Olha essa rosa. Que coisa mais linda do mundo. E olha o tanto. Esse aqui já é outro pé, tá? Tô com dois pés dessa aqui, ó. Um aqui e um aqui. Como eu sou apaixonado. Eu já coloquei dois. Tanto dessa quanto da amarela. A gente já vai chegar ali. Essa aqui, infelizmente, eu não consegui chegar a tempo. Mas ela é uma laranja mais clarinha também, puxado pro champanhe. Agora ela já tá morrendo, né? Eu vou cortar ela hoje. Mas quando eu cheguei, tinha duas aqui. Mas olha que espetáculo. É gigante essa rosa. Olha a minha mão aberta. Também sou apaixonado por rosas amarelas. E resolvi colocar dois pés aqui. Olha isso, gente. Essa rosa é um espetáculo. Que coisa mais linda. Coloquei dois pés, né? Pra fazer arranjos também, que eu amo. Colhi aqui no jardim pra fazer. E olha a altura do galho. Aqui vai sair também várias rosinhas novas. Aqui tem uma laranjinha. Que eu amo também. Ela é meio mescladinha. Só que já tá morrendo. Mas ela já vai abrir um botãozinho novo aqui. É legal vocês me seguirem lá no Instagram. Que sempre que abre rosa, eu posto lá, tá? Olha essa. Ela rouba a cena, né? Aqui tem uma também. Que é muito linda. Ela é tipo um vermelho queimado. Não sei explicar a cor dela. Mas é perfeita. E essas duas foram as últimas que eu plantei. Que eu trouxe lá da Europa, né? Quem viu o vídeo de eu plantando. Né? Estão aqui brotando. Plantei ontem, inclusive. E pra finalizar essa parte de rosa aqui. Tem essa minha trepadeira. Olha que coisa mais linda. Aqui tá abrindo também. Ó. Uma rosa trepadeira rosa. E olha de broto, pessoal. Que coisa mais linda. Então a minha ideia é colocar depois uma varetinha. Pra ela fazer tipo um... Cair aqui nesse muro. Vai dar um destaque muito legal. Deixa eu ir mais pra trás. Pra ela ficar caída aqui nesse muro, sabe? Então eu quero fazer tipo um arco. E aí conforme o tempo, né? Ela vai ficar o muro todo rosa ali. Vai dar um destaque bem legal nessa parte cinza. Bom, aqui tá uma baguncinha. Que eu comecei a limpar ontem. E não terminei. Mas eu queria mostrar as que estão aqui no vaso. Olha só essa aqui, pessoal. Olha essa rosa. Que coisa mais linda. É uma amarelinha com laranja. Tem vários botões pra abrir. E aqui tem uma mescladinha também. Ó. Nesse vaso. Também vai abrir, ó. Três botões aqui. E olha só o tamanho que estão as minhas palmas. Quem lembra do vídeo de eu plantando as batatinhas, ó. Eu acredito que essa aqui já vai sair flor. Que tá meio duro aqui. Então tô sentindo que vai sair. Como eu plantei a batata muito em cima. Isso é uma dica, tá? Quem comprar batata, plante mais embaixo. Deixa ela mais no fundo. Pra ela não ficar tão mole. Como a minha batatinha ficou muito em cima. Eu tive que amarrar esse palitinho de churrasco. Com esse ferrinho pra ela não tombar, tá? Então quando tiver flor eu vou ter que colocar uma estaca ainda maior. Pra ela não cair. Agora dá só uma olhadinha no tamanho dessa dália. Essa aqui eu plantei também. Junto, né? Quem viu o vídeo. E essa aqui... Deixa eu pegar. Essa aqui, ó. O tamanho que ela cresceu. Super pouquinho. Ainda plantei junto. Mas essa aqui é uma dália também bem bonita. Deixa eu dar um zoom ali nela. Ó. E ela tá enorme também. Já tá na hora de passar pra terra. Tá? Deixa eu mostrar agora o outro vaso lá no canto. Gente, isso aqui virou um matagalque só. Mas, ó. Tá vendo que tá saindo a florzinha aqui, ó? Ela é uma flor branca, né? Quem viu também o dia que eu mostrei lá. É... Parece ser muito bonita. Eu plantei os bulbos aqui. E cresceu muito rápido também. Outra rosa que eu tenho aqui em casa. Que eu amo. É essas aqui. Olha que delicada que elas são. Tá? Elas têm as pétalas. Não têm muitas pétalas. Mas são lindas demais. Ó. Ela dá umas folhinhas bem verdinhas e juntinhas. E tá sempre florida. O tanto de botão que tem pra abrir aqui. Ó. E agora chegou a hora de adubar aqui as rosas. Eu utilizo o NPK 10-10-10, né? Que é N de nitrogênio, P de potássio e o K de cálcio. Que são pras rosas continuarem florindo. Não só rosa, mas qualquer outra planta aí. Tá? Atrás tem as informações, tá? Então você pode ver certinho. Mas eu coloco um pouquinho e a terra por cima. Eu vou mostrar agora como eu faço. Eu vou mostrar agora como eu faço. Eu vou mostrar agora como eu faço. Bom, e agora que eu já adubei todas as rosas. Eu vou mostrar o jeito ideal pra você cortar a rosa depois que ela morrer. Porque não pode deixar isso aqui. Porque isso aqui vai continuar puxando a energia da rosa. Então você tem que cortar. Assim que ela estiver falecendo, você já tira. Eu tenho essa tesoura aqui que é própria, né? Pra cortar galhos você encontra na água picuária. E ó, eu sempre conto umas quatro folhinhas. Pode ficar mais perto um pouquinho. Então aqui ó, uma, duas, três, quatro. E faço o corte na diagonal, ó. Então o corte tem que ser na diagonal. Porque se você cortar reto, a água da chuva vai parar aqui. E vai acabar apodrecendo o galho. Então, cortando na diagonal, a água sempre vai passar reto. Então ó, mesma coisa aqui ó. O cortou na diagonal. Aqui ó, tem mais uma. Aqui ó, quatro rosinhas. Agora tem uma bem grande aqui ó, que a gente vai cortar. Olha só. É, porque aqui o galho tá um pouquinho mais firme ó. Então ó, uma, duas, três, quatro e... Foi. Ok. E foi isso gente. Espero que vocês tenham gostado do tour pelas rosas. Cheguei com o meu adubo ó. Eu fiz um arranjo. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Vai ser a finalização do vídeo. Então já vou me despedir por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E o vídeo completo do arranjo vai estar lá no Instagram. Arroba Casa do Edu. Corre lá pra ver e comenta. Vim do YouTube, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri